Música Fala galera, começando mais um vídeo no meu canal ali, eu sou o Garcia Então hoje galera, é um assunto que eu não queria falar É a primeira vez que eu começo o vídeo desse jeito né rapaziada Acabei de acordar, eu vou lavar logo a minha bairro ali, um pouco eu mostro ela ali, beleza rapaziada É, eu tô aqui atrás da minha casa aqui, gravando aqui, por enquanto ninguém acordou ainda, ninguém tá dormindo Então vamos gravar esse vídeo rapidinho, não vai ser um vídeo muito longo, pelo menos eu acho que não né Não sei como que vai ser Então galera, é, queria começar a falar pra vocês, sobre o canal Último vídeo eu postei falando, é, eu acho que eu vou parar do meu canal né, eu escrevi ali embaixo do vídeo né Então é assim galera, é, eu não vou parar, vou parar, vou parar de fazer vídeo Vou fazer, só que, vou ficar por um tempo sem fazer Por que? Porque, tipo assim galera É, não posso dizer Meu pai e minha mãe não me apoia É, a trabalhar no Youtube Claro que eu não tô recebendo, não tô recebendo nada ainda né Então tipo assim Eu quero trabalhar Tipo assim, minha mãe fala assim É, o Youtube não é emprego Realmente, o Youtube não é emprego Concordo com elas, não discordo Só que, por que tipo, se dá algum problema no Youtube Principalmente agora tá dando problema no Youtube Por causa desse negócio de, de likes aí O Youtube não quer saber mais de visualização Quer saber só de like Só like, like, like Se tiver like o Youtube não, não divulga os vídeos Principalmente os meus O meu da, os últimos vídeos Um dos primeiros vídeos que eu postei Que foi bem paia Que agora, que era pra dar bastante visualização Não tá dando Que é Como pode dizer É Primeiro vídeo, um dos primeiros vídeos que eu fiz Foi de, de, de lavar a bicicleta Deu, acho que, duzentos alguma coisa Um que eu fiz de É Lavando a bicicleta também de novo Que foi Deu trezentos por aí Tem um que deu quase quinhentos aí É Ah, não lembro Só sei que tem um monte de vídeo lá Depois eu vejo aí Um monte de vídeo aí Mostro pra vocês É, primeiro eu vou deixar É, eu queria falar pra vocês Que agora eu esqueci, né Agora eu lembrei Eu vou deixar o meu Instagram Aqui embaixo Que vem aqui embaixo E Deixe muito like E se inscreva no canal Beleza, galera? E Vou parar por um tempo E vou demorar um pouco pra voltar Não sei quanto tempo que eu vou voltar Até dar uma crescita Se tiver um dinheiro Pra investir no canal E tiver trabalhando Investir É E se eu for trabalhar Eu vou gravar só nos finais de semana Todo final de semana vai ter vídeo Todo final de semana vai ter vídeo Nem que seja um vídeo simples Mas eu vou ter Vou tentar gravar Beleza, galera? É Como agora tá nesse negócio De coronavírus aí É Eu só tô estudando em casa Tipo, agora eu tava vindo a aula E fui ver que daí A aula já tava repetindo de ontem Então Não, não vou ver, né? Então deixa quieto Então acho que é isso mesmo, rapaziada É Explicando pra vocês Espera e deixa eu Pois é É Voltando aqui Que tem um problema aqui Um negócio da gravação É Falando tipo Que eu vou ter que dar uma parada Porque rapaziada Porque É meu pai Por assim, entendeu? Tô querendo dizer Ou Resente Entendeu? Eu vou ter uma bicicletaria Vou gravar vídeo de bicicletaria Tipo, montando a bicicleta É Não posso dizer Vou montar É Tipo Eu vou ter uma loja de moto Graças ao nome do seu Jesus Eu vou ter Uma loja de bicicletaria também Tá? Vou ter Eu mandei um currículo Antes de ontem Pro Esqueci o nome Eu vou deixar o nome aqui embaixo Aqui o nome Desse espaço lá pra agradecer Porque eles me deram Um adesivo A bicicletaria Me deram um adesivo E Me deram Um Protetor de corrente Pra não riscar o quadro Eles sabem, né? Então Acho que é isso mesmo Que eu tava falando E Esqueci isso Toda vez eu lembro de fazer E eu acabo esquecendo O que que eu vou falar Toda vez Toda vez Ah Pra se dizer Dá uma paradinha Acho que aqui o vídeo Eu vou lembrar o que que eu Ah, então Então, tá falando Entreguei o currículo Ali pra eles Na bicicletaria, né? E eles falaram assim Não tem como eu chamar você Nem pra ver entrevista agora Mas se quiser Pode entregar o currículo Tá, né? Fui e mandei foto Porque eu ia entregar lá Só que tinha estragado O negócio na bicicleta ali Do tipo que arrumada E fiquei com uma preguiça De ir lá Ah, não vou Já mandei foto No meu entanto Não é necessário Entregando aqui, né? Mas tá frio O que rapaziada? Tá só Mas tá frio Que eu tô aqui Embaixo da sombra, né? Não quis fazer Embaixo de... Tá uma bagunça Ali atrás ali Aqui atrás Já tá uma bagunça Então acho que é isso Mesmo rapaziada É... Nossa, eu tô esquecendo O que eu tenho que falar, mano É... Ah, não lembro agora O que eu ia falar Daqui a pouco eu volto, rapaziada Então galera Voltando aqui de volta Aqui consegui lembrar Mais ou menos O que eu tenho que falar Porque, tipo Eu comecei no canal Comecei a gravar do nada Assim Então, é... Sobre o negócio do canal Eu vou parar Não vou parar Parar assim Tipo, vou demorar Um pouco pra voltar E... Deixa nos comentários Tem muita gente Que não tá deixando os comentários E aí também Não escreve besteira Nos comentários Qualquer tipo de besteira De alguma coisa Que não é necessário Não precisa julgar Não... Eu não adianto você julgar Falar alguma coisa Que eu... Não ligo Eu não tô nem aí Pra esse tipo de pessoa Que fica julgando Que escreve essa coisa Que não presta Essas coisas Porque o YouTube Já cortou uma vez Já cortou uma vez É... Os meus comentários E... Eu conheço dois YouTubers Que... Eu já conversei com eles já É... Deu ideia Oriental Um dos vídeos é Oriental Outro é Mateus Grau Não lembro o que Depois se eu achar Eu coloco no... No descrição É... É... Que... Tirar os comentários Dele uma vez Voltou Depois não voltou mais O YouTube tirou E não tem como comentar Mais nos vídeos dele É... Esse é o problema É... Não sei por que E também O YouTube Vou falar agora Pro YouTube Agora rapaziada É... Parar a mão De... Bom nem falar É... O meu primo Que grava junto comigo Ele tirou meus comentários Eu acho que é isso Não sei por que Ele mandou uma mensagem Pra mim No YouTube Quero falar pra isso Pra eles Pro YouTube Que... Meu primo Ele não é menor de idade E ele tá mandando Toda vez que eu posto um vídeo Ele sempre fala assim É... Esse canal aqui É pra crianças Não Esse canal não é só pra crianças É pra adolescentes E pra adultos Qualquer que quiser assistir Pode assistir Não é só pra crianças Que normalmente a criança Não gosta de ficar vendo grau Ou vendo vídeo de trollagem Falar nisso Eu queria postar um vídeo de trollagem E agora vou dar uma parada É... Então eu acho que é isso aí Porque tipo Normalmente Quer ficar pra... É... Criança não gosta disso Entendeu? É de ficar vendo vídeo Sempre de grau Tem criança que gosta Tem muita gente Que eu conheço Aqui no meu bairro Que é criança Que gosta Entendeu? Eu tenho 16 anos Então eu já não sou criança Meu primo ele já tem 14 Ele já tem 14 Ele já tem 13 Então ele já não é criança Mas o YouTube fala Como se ele fosse criança Entendeu? Não pode criança gravar Nos vídeos Ai que pode Ele mesmo está falando Que é conteúdo pra criança E por que não pode ter uma criança No vídeo Entendeu? Não tem lógica Não tem lógica Então eu acho que é isso Explicando pra vocês mesmo É... Não posso dizer Aí eu ia lavar minha bike ali Falando Não sei se vai ser hoje Acho que já deu mais Deu uns 10 minutos quase Já Deu uns 10 minutos de vídeo já É... Se vocês quiserem fazer Que eu faça mais um vídeo Explicando por que eu vou parar Por que... Coisão, né? Não sei Não vai dar muita visualização Eu vou... Eu vou tirar um print depois E... É... No print da foto, né? Pra colocar no... No começo do vídeo E eu queria dizer também Que... É... Não fique triste Que daqui a um tempo Eu vou voltar Não sei se vai demorar um ano Dois anos Não sei Eu gosto muito de gravar Daqui a pouco Acho que eu já tô voltando Já Eu não consigo ficar sem É muito ruim É um negócio que eu gosto demais É... Nunca gostei de gravar Sempre olhava os vídeos Do resenha De... De Minecraft Essas coisas Quando eu era criança Sempre olhava Sempre olhava Acho que ligado É muito mais gravar E eu nunca pensei Depois que eu fui perceber Falei Nossa, o YouTube dá dinheiro Gravando, né? Eu falei Nossa, eu vou gravar Só pra ganhar dinheiro E daí que eu fui descobrir Como é que funciona o YouTube Daí que eu fui assistindo Foi postando Foi dando um Foi dando dois Foi dando três Escrita E assim Não, quer saber? É uma coisa que eu gosto Não é nem por dinheiro Mas eu gravo É por gostar Não tô recebendo nada Mas eu tô gravando Entendeu? Sempre tô gravando Não tenho uma rotina De vídeos Mas tipo assim Eu sempre tô Tô gravando Tipo O último vídeo que eu postei Faz uns quatro, cinco dias Uma semana Mas duas semanas Eu acho Eu não lembro Quanto que deu E eu já tô gravando Agora de volta Entendeu? E como eu falei Que no último vídeo Eu acho que eu vou parar Esse aqui eu vou dar uma parada Eu não queria Por mim Eu não queria parar É... Por mim Eu não queria parar Eu continuava gravando Só que meu pai Minha mãe Não gosta Que eu grave Eles não sentiam Eu gravar O meu sonho É ter uma XJ6 Meu sonho é ter um Camaro É... Ter uma motocross Ter uma motocross Ter uma bicicleta de downhill E uma bicicleta de grau Esse foi sempre o meu sonho Ter uma casa Ter uma família Eu sempre agradeço a Deus Por ele ter dado Aquela bicicleta que eu tive É... Que eu tive Não que eu tenho ainda Agora que eu tô com o quadro da Viking Tô com o quadro... Tô com os dois V-Max Sempre foi meu sonho Agora que eu quero realizar Os dois pneus Que eu tenho agora Agora que eu quero comprar um... Dois pneus de trilha Eu quero comprar os Max Que o V-Max é muito caro Os Max é o que dá Uns 200 cada um Então os dois dão uns 450 pra mais E por isso É... O V-Max é muito caro Não compensa E daí o meu quadro também é Não é tão grandinho Eu queria trocar meu motocross Também Pra não... Dê problema no meu motocross Que o motocross Que o motocross está muito mole Ele está estourado também Eu quero trocar Ele está com folga Eu não quero trancar esse quadro Que nem eu fiz com o outro E falando nisso Eu vou mostrar pra vocês ali A ver se eu consegui mostrar Eu... Qualquer coisa... Ah não! Quer saber? Não vou mostrar nesse vídeo Vou mostrar no próximo É... Vou mostrar no próximo Então No próximo eu mostro O que daí É a minha bicicleta É... Minha bicicleta E o meu quadro Que daí eu faço um vídeo só disso Beleza, rapaz? Eu acho que é isso mesmo E... Se você quiser outro vídeo Explicando o que que é Não vai ter vídeo de grau Nem vídeo de outra grava Na bike No NRL Agora eu tô aprendendo a tirar a mão Tô conseguindo tentar Dobrar a perna Eu vou dar uma parada Eu vou dar uma treinada E se eu quando for voltar Eu... Eu volto explicando Porque eu vou voltar Entendeu? Assim... Então eu acho que é isso mesmo E... Eu vou deixar o meu Instagram aqui E é isso É... Valeu pra ter assistido o vídeo Valeu Falou Tchau 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 Tchau